Agora, em março de 2023, a Vivam Cosméticos acaba de lançar o seu segundo perfume, a sua segunda fragrância, Vivam L'Homme Noir. Bora fazer um unboxing dessa maravilha junto comigo. Se você é apaixonado por perfumes contratipos, importados, designers, nicho, nacionais exclusivos como esse, você está no lugar certo. Se você já é perfumotra, seja muito bem-vindo de volta, mas se você ainda não é, eu te convido a se inscrever aqui no canal, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube e também lá no Instagram. Pessoal, eu estou ansioso, eu estou querendo muito conhecer esse perfume, eu vou explicar todos os detalhes para vocês, por que eu estou tão ansioso. A Vivam Cosméticos, pessoal, é uma casa de perfumaria nacional, eles são daqui do Brasil, estão há um ano no mercado apenas e até hoje eles tinham apenas uma fragrância e essa é a sua segunda fragrância. Vivam L'Homme Noir, uma proposta mais noturna do Vivam L'Homme e que nós vamos conhecer juntos agora nesse unboxing. Bom, vamos começar pela apresentação, então? É uma caixa grande, como eu já havia mostrado para vocês. Aqui a gente tem algumas informações no verso da caixa. É uma caixa leve pelo tamanho e agora eles investiram no plástico celofane, porque lá no unboxing do Vivam L'Homme a gente ainda não tinha, a gente tinha uns selos que funcionavam como lacre, né? Então vamos abrir isso aqui logo. Enquanto isso, eu vou contando uma breve história para vocês. Eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso, porque essa casa de perfumaria, eu só tenho a agradecer. Eles estão me dando muita moral. Cara, eles estão ouvindo muito as necessidades do público da perfumaria em geral. Eu estou conversando muito com eles. Eu pude opinar, inclusive, no nome da fragrância, em algumas notas da fragrância. É claro que eu não participei da construção do perfume, mas eles estão me ouvindo bastante e eu estou muito feliz. E este canal se orgulha muito deste fato. Tiramos o plástico. Joguei fora. E aqui está a caixa sem o plástico, né? É uma caixa que vem com uma capa, né? É como se fosse uma cama. Você tira o perfume. Olha a apresentação dele, pessoal. É uma apresentação muito bacana, né? E o frasco é bem parecido com o frasco do Vivant L'Homme tradicional, só que eles deram uma pegada mais dourada. Dá uma olhadinha aqui no frasco. Lá no Vivant L'Homme, a gente tem uma pegada mais prateada. Está vendo? Muito legal. E agora é hora de conhecer essa fragrância. Bom, eu vou dar mais detalhes para vocês na resenha completa, depois dos testes, né? Mas as notas, a gente tem basicamente na abertura. Canela com pimenta preta, então pode ser um perfume bem especiado, tá? Ali, no coração da fragrância, a gente tem íris e incenso. E lá no fundo, a gente tem sândalo, âmbar e absoluto de baunilha. Eu acho que não tem como ficar ruim, né, pessoal? Borrifador douradinho também. Metálico, né? Vamos provar. Nossa, olha que cheiro maravilhoso que já está vindo aqui. Eu nem parei para sentir direito, eu já estou sentindo o cheiro do sândalo subindo bastante. Que delícia, tá? Já vou falar uma coisa. Se você tem medo ou alguma aversão, algum tipo de preconceito com a nota de canela, você não precisa ficar preocupado com esse perfume. A canela, ela está aqui logo no topo, justamente para trazer um leve dulçor. Mas é um dulçor que não é enjoativo, não é aquele dulçor muito especiado da canela. Porque a gente precisa entender a posição relacionada com a função das notas na pirâmide olfativa. Então, a canela, quando ela está bem no topo, pode ser que você sinta ela bem presente na hora da abertura. Talvez muito sutil, talvez muito carregada. Nesse caso aqui, está bem sutil. Só que como ela está no topo, ela vai se dissipar rápido. Ou seja, não é um perfume sobre canela. E eu gosto de falar isso porque tem gente que não suporta a nota de canela. Talvez tenha sido um legado que o Amelian tradicional deixou para nós. Pessoal, o Vivant L'Homme tradicional, ele era muito comparado com o Dior Homme Intense, por exemplo. As próprias pessoas, os compradores desse perfume, relatavam isso lá no site. Eu fui um pouquinho mais a fundo porque eu acho que parece sim o Dior Homme Intense. Um pouquinho para o Dior Homme Parfum também. Só que eu acho que, pela íris ser bastante terrosa, eu achei que ficou muito parecido com o Mancera Black Prestigium. Eu falei isso no vídeo. Esse aqui, eu acho que eu estou gostando muito mais porque até agora eu não consegui comparar com nada. Eu estou sentindo uma madeira de sândalo muito cremosa, muito presente e também muito parecida com a do Zahad Santal. Só que ela é mais sutil, é muito mais aceitável, menos desafiadora. E eu já estou sentindo ela juntinho com uma nota de íris aqui. Que também é uma íris muito sutil e esse perfume está ficando interessante. Olha gente, se por um lado o Vivant L'Homme ficou um perfume muito interessante e elegante para a gente usar durante o dia, Esse aqui é claro que a gente tem um perfume interessante e elegantérrimo para usar na noite. Esse aqui eu já vi que realmente o nome Noir veio para fazer efeito mesmo. Porque não é um perfume diurno, não é um perfume para usar no calor. Esse aqui é um perfume noturno elegante e muito romântico também. Não é um perfume que por enquanto se enquadra como baladeiro, bombástico. Ele é um perfume que faz jus ao nome. Ele realmente é um flunker desse perfume elegantérrimo aqui, que é o Vivant L'Homme. Quem conheceu sabe do que eu estou falando. Esse aqui a gente já sente um adocicado mais intenso, longe de ser enjoativo. E que provavelmente é trazido levemente, sutilmente pela nota de canela, mas principalmente pela base ambarada e abaunilhada que esse perfume tem. Juntando também com essa sensualidade, essa cremosidade da madeira de sândalo, que é uma das minhas notas de madeiras, assim, preferidas, disparado. E para finalizar, a gente não pode deixar de falar dessa íris sutilmente terrosa. Ela é menos terrosa do que aqui no Vivant L'Homme, junto com essa nota de incenso. Que também é totalmente sutil, tá, pessoal? Não é aquela bomba de incenso esse perfume, não. Então eu acho que eles conseguiram um equilíbrio muito interessante. Um equilíbrio ali entre as notas doces, ambaradas, abaunilhadas, da canela, junto com a nota de madeira de sândalo e também esse coração ali formado pela íris terrosa, com esse incenso. Então eu acho que o perfume ficou muito equilibrado e ele tá ostentando um acorde muito único aqui, tá, pessoal? Não tô conseguindo remeter a nenhum outro perfume, a não ser, em específico, a madeira de sândalo, que na abertura me fez lembrar muito do Zay de Santal, mas o acorde total do perfume, com a canela, essa base amadeirada e adocicada ao mesmo tempo, junto com esse toque leve da íris com incenso, sim, esse incenso aqui não está carregando perfume. Cara, isso aqui ficou uma maravilha. Ficou, assim, bem equilibrado, bem elegante, ao mesmo tempo noturno, bem sexy, sedutor também. Perfumaço. Se vocês quiserem conhecer essa fragrância, dá uma passadinha no site da Vivam Cosméticos, eu vou deixar o link afixado aqui no primeiro comentário. Não se esqueça de usar o cupom PERFUMOLATRA para garantir o seu desconto também. Dá uma passadinha lá. Até pouco tempo, essa fragrância estava esgotada porque foi um sucesso de vendas, mas agora ele voltou e voltou acompanhado do seu primeiro flunker, que é o Vivam L'Homme Noir. Dá uma passadinha lá e depois me conta. Fechamos mais um unboxing, que por sinal é o meu tipo de vídeo preferido. Eu adoro gravar unboxing. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu solto uma resenha completinha para falar de performance e tudo mais. Você não perde por esperar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho